DRAGÕES DA REAL E como que a escola vem? Primeiramente é uma honra, muito obrigado. Qual que é a preparação de vocês como passista rumo ao carnaval 2018? Bom, a preparação como passista começa desde março, aliás, não para, né? Um carnaval emenda no outro, porque a gente tem que cuidar muito do físico, do condicionamento, né? Porque são várias horas sambando, principalmente durante os ensaios. E aí a gente prepara o psicológico para aguentar dor, se ficar apertada não dá para ir no banheiro. Mas acredito que a preparação vem no dia a dia com os ensaios, né? A passista que vai nos ensaios, que sempre está presente, ela vai evoluindo e vai se acostumando já com o desfile. Porque os ensaios são bem mais horas do que no dia do desfile. Hoje, o que as mídias nacionais ajudam vocês? A gente tem visto vídeos de vocês ensaiando, treinando, o que isso traz de bom para a passista? O vídeo em si ou o ensaio? Porque o ensaio... Porque aí você depois acaba se vendo... Ah, eu vou dizer por mim, né? Eu faço aula, né? Na minha preparação eu incluo aulas semanais. E aí eu olho os vídeos para ver se eu estou evoluindo e o que eu não gosto no samba, o que eu consigo ajustar, onde dá para eu melhorar, os pontos positivos para eu trabalhar mais com eles e os negativos para eu consertar, né? Para não ficar toda estabanada na menina. Você pode deixar um recado para a comunidade mais caipira e feliz do Carnaval de São Paulo, que em 2018 é Dragões na Ponta? O recado que eu deixo para a minha comunidade é que, gente, o Carnaval é nosso, bora, o trabalho já foi feito, já está tudo certo. A gente é a comunidade de gente mais feliz e caipira desse Carnaval. No nosso samba é sensacional, o melhor samba também para cantar na Avenida. Então vamos cantar com o coração, com a alma e vamos fazer esse sentimento, trazer o título para a nossa escola. Recordar e ver, diretamente do Carnaval de São Paulo, porque a melhor escola de samba é a sua.